Os Corsinhas mais bem montados do Instagram. Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trazendo parte 2 pra vocês. Então acompanha aí e bora lá. Então começando com essa Corsa Wagon e essas rodinhas Bino aí, cara. Combinação perfeita. E olha a altura razoável. Nem precisou de muita coisa aí pro carro ficar top, hein. Então, Corsa Wagonzinha aí é a primeira da lista com as rodas Bino. A altura social, setinha conjugada e olha aí a cena. O spoiler lateral, tudo completinho. Essa ficou da hora, hein, galera. Vamos agora para o próximo carro. Mais uma vez aí, Corsa Bravo se destacando nos vídeos. Galera, quem tem bom gosto é ele pra montar, viu. Se liga nas rodinhas do Cálibra. Aí, esse é o setup perfeito pro Corsa, cara. Essa roda casou perfeitamente. E ele aí costuma colocar todos os acessórios mais exclusivos, né. Por exemplo aí, ó. Roda esfirra 14. O spoilerzinho lateral ali. O pessoal fala que é a saia. E o Corsa dele costuma ser daquele jeito. Completasso. A churrasqueira do Tigra, né. Que apareceu ali logo no começo do vídeo. Aí, as costas dele é tudo bem alinhado. Tudo bem cuidadinho. As lanternas traseiras ali, ó. Raríssima, raríssima, raríssima. E esse aí é um Corsa GL, né. Provavelmente deve ser 1.6. Olha lá, é 1.6. Aerofoizinho do GSI. E acessórios todos originais. Tapete, soleira lateral. Olha lá, volante do GSI. Nos carrinhos dele é tudo bem montadinho. A galera que quiser acompanhar o serviço dele aí, ó. Nos carrinhos dele. Ele mesmo faz. Corsa Underline Bravo. Tá aí na tela, viu. Olha aí a interninha do Corsinha dele. Cara, incrível, incrível. Os detalhes desse carro. Mais uma vez, trazendo aqui pra provar pra vocês que não precisa de muita coisa pro Corsa ficar bonito. Se liga nesse setup aí, ó. Retrovisorzinho Indy M3. Rodas catavento. Farol de milha ali, instalado. Ou melhor, farol de neblina, que a galera costuma falar. Que é o correto. Seta lateral ali, ó. Instalado. E a altura, claro, não podia faltar, né. E olha só. O básico, cara. É o básico. Aí, provavelmente, ele não tinha montado ainda algumas peças, né. Olha lá. Seta conjugada. O ledzinho ali no neblina. Emblema da Opel na grade. E é sobre isso, galera. É o pouco que deixa o carro, assim, incrível, incrível. O Corsa é muito bom. Um carrinho excelente pra montar aí, hein. Não precisa gastar muito pra deixar ele top. Um tapa na altura já resolve. Olha aí, que cena. Essa cena conjugada é um charme, viu. Mais um exclusivo que não poderia ficar de fora da lista. Se liga na traseira. Já começa pela lanterna bicolor. Coisa raríssima. E, claro, as rodinhas de cálibra que não poderia faltar. E a alturinha. E na parte externa, apenas isso. Pro Corsinha ficar no grau. Olha aí. Todo original. Pintura original. Por que que eu sei que é pintura original? Porque eu já conversei com o dono. Tá aí. Falou que tem alguns detalhes na pintura. Mas a pintura é original, né. Cara, essa roda casa perfeitamente nesse carro. As lanterninhas bicolor. Muito difícil de conseguir. Inclusive, quem souber e quem está vendendo, deixe nos comentários aí que eu estou à procura, viu. Lanternas bicolor. Tá aí, galera. Não precisou de muita coisa. Só a tapa na altura, rodinhas de cálibra e a lanterninha bicolor já deu outra aparência no carro. Então, ficou perfeito. Diz aí. O que é que você está achando aí dos Corsinhas? O que é que você está achando? Passando aí para a parte interna. Colocou a interna do Corsa GL, né. Que, por sinal, bem difícil de conseguir esse tecido. Painelzinho com conta giro. Não podia faltar. E um titzinho no painel. Tá aí na rodagem. Alinhado, alinhado. Não pega nada, hein. Ó. Mais uma vez eu provando para vocês que não precisa de muita grana para montar um setup da hora. Se liga no Corsinha pretão. Também já é difícil encontrar um Corsinha preto nesse estado. Lanternas bolha. Rodinha de ferro aí, ó. Provavelmente foi trabalhada a tala. Para ela ficar com a tala mais aberta. Setinha conjugada. A frente ali toda no All Black. Cara, incrível. Incrível. Lateralzinha dele. Inteirinha. Sem batidas de porta. E é sobre isso, galera. Auturinha razoável. E... Marcha nos projetos. E a sequência de exclusividade não para. Pegue esse aí, então. Windzinho com seta conjugada. Farol de neblina. Rodas de Astra Elite. Provavelmente aro 16. E é isso aí. A altura, ó. Na fixa. Cara. Tidizinho. O volante já é... É um volante mais novo. Lançou também ali um escape. Cara. E a cor do carro também ajuda, né? Abafadorzão esportivo. Se liga. Lanterna também. Raríssima. Esse carro está top também, viu? Seta lateral ali, ó. Aquele adaptor também. Que não tem, né? Originalmente. Só na Europa. E ele adaptou. O aerofóliozinho também. Da hora. Cara. Perfeito. Não enfeitou muito o carro. E ficou top. Retrovisor em GM3. Farolzinho máscara negra. E é sobre isso. Bora, bora. Que a galera está... Está animada para montar os projetinhos, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E eu não poderia deixar totalmente fora aí os projetos gringos, né? Se liga só, faróis morete, cara, os gringos abusam, né não? Se liga aí, também eu acho que lá deve ser mais fácil o acesso a essas peças, que deixa o carro assim até mais esportivo, né? Se liga nessa lanterna aí. Esse aqui tá assim isso, cara, olha só que perfeição. Os mode flapsinho, GSI, lanternas bolha, completinho. Olha a frente do carro, bem agressivo, hein? Cara, esse Corsinha é top. E por último, eu não poderia deixar de fora um GSI nacional, que por incrível que pareça, está impecável, galera. Olha o estado de conservação desse carro. inteiraço. Esse aí tá simplesmente perfeito. O proprietário aí está de parabéns. Olha só o estado do tecido. E é original, hein? Tem até as marcas ali nas laterais, ó. Cara, esse GSI está impecável, velho. Impecável. E é original, tá? Esse é o estado de Velho, né? Então é isso galera espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu e fui